Agora, vou fazer uma pergunta aqui. Você quer fechar esse ano de 2021 com chave de ouro? Pegar essa mesma chave de ouro e abrir 2022? Então, chega pra cá. 12 horas e 15 minutos. Boa tarde, Leda, meu amor. Boa tarde, Anny. Tudo bom? Estou aqui com a Leda pra gente te dar essa dica pra você começar a ser 2022 com tudo. Aliás, vai fechar 2020 porque tem sorteio todo dia no Nordestão de Prêmios. É ou não é? Exatamente. Então, gente, corre lá. O QR Code está aí na tela. Só você colocar aí, acessar, fazer o cadastro que está simplificado mesmo. É um minuto. Já pra ajudar. Um minutinho você faz. Vai estar concorrendo aí a 30 prêmios semanais, 5 prêmios por dia. Todo mundo está ganhando. Não, olha, vocês não são. Tem gente de toda a Paraíba ligando. Sim, porque vale pra toda a Paraíba. Você que está na região do Cariri, está no Agreste, está lá longe, na ponta, no sertão. Pode também fazer aí a sua assinatura por apenas R$ 4,90. É barato demais, gente. Muito barato. E esses R$ 4,90, gente, não é pra você participar uma vez, não, tá? Esses R$ 4,90 você vai participar a semana toda. Então, se você comprar na terça, você vai participar até a próxima terça. Então, é uma semana inteira, você correndo aí a 5 prêmios todos os dias. Então, está muito fácil. Só não participa mesmo quem não quer começar o 2022 já na sorte grande, né? Pois é. E olha, se você é daqui da região metropolitana da capital, você pode retirar o seu prêmio de imediato, tá? Se eu falei seu nome aqui, foi sorteado, pode vir na TV Tambaú, buscar, que já está aqui. Se você for de qualquer outra região, o Nordestão de Prêmios vai dar o prêmio pra vocês. Só tem prêmio top. Está vendo aí os prêmios? E aproveita, porque daqui a pouco vamos começar os sorteios das motos. Eba! Já estou ansiosa pra dar uma moto zero. R$ 4,90 você ganhar uma moto, não tem. Aí começando já, né? E é muito fácil. Vamos lá? Aponta a câmera do seu celular pra esse QR Code que aparece na tela. Você vai direto pro site, que é o nordestãodepremios.com.br. O cadastro só dura um minutinho só. Pagou a assinatura, R$ 4,90 vai concorrer aí durante uma semana. Aí, Ana, eu não quero continuar pagando a assinatura, não, que eu não sei do dia da manhã. Pode cancelar quanto quiser. Exatamente. Mas vale a pena continuar pagando, porque você, ó, não... E, ó, se for sorteado uma vez, não acaba não, viu? O nome volta pro sorteio e a chance é dobrada, picada. É só vontade de ganhar, né, gente? É a semana toda. Então, gente, corre, acessa rápido, porque ainda dá tempo de você participar do sorteio da Anne, que vai ser daqui a pouco. Acelera ainda, daqui a pouco tem sorteio. Lera, obrigada, viu? Obrigada, você. Daqui a pouco eu vou sortear, viu, minha gente? Ó, vamos mandar de assunto agora? Deixa eu voltar.